Um exemplo da importância da mobilização das mulheres vem da Associação dos Moradores Planalto Turu II e Vivendas Turu. A administração nova é formada praticamente toda por mulheres que trabalham para ajudar as comunidades. É importante a participação da classe feminina em todos os órgãos. Aqui no nosso bairro nós temos a Associação de Moradores, no qual vai fazer um ano que nós estamos à frente. Ela é composta, a maioria, por mulheres. Nós somos 12 componentes, das quais 8 somos mulheres. A Ode dos Advogados do Brasil Seccional Maranhão criou o Observatório de Violência Política contra a Mulher neste ano. O observatório foi criado com o objetivo de receber denúncias de todo o Estado de qualquer tipo de violência política contra a mulher durante a pré-campanha, campanha eleitoral, eleição e durante o exercício do mandato, além de realizar ações de combate e prevenção da violência política contra a mulher. O observatório foi criado pela Ordem dos Advogados do Maranhão e ele tem a função de receber denúncias de todo o Estado do Maranhão de violência política contra a mulher. Além de receber as denúncias, formalizar e encaminhar a ouvidoria da mulher do Tribunal Regional Eleitoral, nós também fazemos trabalho de orientação e de incentivo às mulheres a participarem da política. Na eleição deste ano, 33% dos registros de candidaturas são de mulheres. Outro dado importante é que 46%, ou seja, quase metade das pessoas filiadas em todos os partidos brasileiros é do público feminino. Além disso, a maioria do eleitorado brasileiro é de mulheres. Dos 156.454.011 eleitores, 82.373.164 são eleitoras, o que corresponde a um percentual acima de 52, enquanto 74.044.065 são eleitores, ou seja, o público masculino dentro do processo eleitoral é de pouco mais de 47% do total. No Maranhão a realidade se mantém. O eleitorado maranhense é formado na maioria por mulheres, acima de 50%, enquanto o número de homens que estão aptos a votar no Estado corresponde a pouco mais de 48%. Infelizmente, quanto menos mulheres na política, menos as pautas femininas são discutidas. Hoje as mulheres são 53% do eleitorado nacional, são as mulheres que decidem as eleições. Então o discurso político dos candidatos já mudou um pouco porque eles estão querendo chegar até as mulheres, porque são as mulheres que decidem as eleições. As mulheres também são 46% hoje das filiações partidárias, já são quase a maioria dentro dos partidos políticos.